WD na base, MC Reizinho na voz Entendeu ou não entender, é aí que é Bill Cris É a onda da bala gringa, aquela maceta com a Larissinha Ela senta até o final, viagem quando ela rebola Esse é teu momento E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá movimentando, tá voo se invertando Pra toque e no beat, ninguém ta vendo É a onda da balacringa Aquela macete com a Larissinha Ela senta até o final Viagem quando ela rebola Esse é teu momento E ela tá, tá movimentando Tá, tá movimentando Tá, tá, tá movimentando Eu tava só calado Mas agora resolvi citar a voz Ela dizia a voz